Eu sou Júlia, junto com a minha irmã, a gente fundou o Arte Serrate em 2016, mas a minha formação é em Química. Trabalhei seis anos no laboratório e pedi demissão para viver de arte. Eu cursei Química na faculdade, terminei o curso, eu ainda emendei no mestrado, então foi uma sequência de acontecimentos muito certinha, muito regradinha que aconteceu. E logo depois que eu casei, a minha irmã começou a fazer orçamento de decoração para o casamento dela. Conversando com uma decoradora, ela comentou que eu desenhava com giz em casa e na época estava muito na moda esse estilo de chalkboard para casamento, os painéis desenhados com giz, os quadros desenhados com giz. E a decoradora falou, nossa, eu estou precisando de uma pessoa que desenhe com giz no meu painel. Será que sua irmã topa? E eu sou corajosa, metida a me colocar encrenca e eu peguei e topei. Fui morrendo de medo, não sabia o que que ia dar. E na verdade foi muito assim que começou, foi através dos quadros de giz que eu fazia para evento, para casamento, para decoradores. E nessa época eu estava trabalhando na empresa e a demanda foi começando a aumentar. muito rápido alguns restaurantes e barzinhos começaram a me chamar para desenhar nos estabelecimentos também. E aí eu acho que o primeiro desenho que eu fiz para essa decoradora foi em abril. Eu lembro que em setembro eu já estava com a agenda cheia, assim, de todos os dias. Eu saía do trabalho cinco e meia e já ia direto fazer algum desenho em algum estabelecimento. E aí quando essa demanda apareceu, eu pensei assim, gente, será que isso é possível? Mas quando eu vi a demanda, eu pensei assim, cara, eu vou tentar. Eu vou me matar aqui pelo tempo que eu vejo que é necessário. E aí eu vivi um ano nessa loucura de entro no trabalho às oito, horário de almoço faço o quadro, saio cinco e meia e vou direto fazer os trabalhos fora até meia-noite, uma hora da manhã. Meu marido me buscava de madrugada, na época eu ainda nem dirigia. Ele ia me buscar lá em Vitória, às vezes lá na Serra, ele ia me buscar de madrugada e no dia seguinte eu estava no trabalho de novo. Fiquei mais ou menos um ano nessa correria louca até que em julho de 2017 eu pedi demissão da empresa. e desde então tenho vivido de arte. O Arte Serrat é um ateliê criativo. Antes a gente se definia com palavras mais específicas, tipo fazemos quadro, fazemos pintura em parede, mas como as ideias são muitas, a gente preferiu um termo mais amplo porque justamente por essa coisa de não necessariamente precisar ser a mesma coisa para sempre. Uma dessas ideias que a gente abraçou recentemente, que é bem diferente de pintar mural, foi justamente a papelaria e os materiais artísticos, que é justamente onde a Helena entrou no Arte Serrat e a gente se dá muito bem. Então era um sonho eu poder trabalhar junto com ela. E a Helena, ela trabalhava fora também numa empresa, ela é formada em administração, trabalhou numa agência de publicidade, marketing digital. e eu pedi demissão em 2017, mas sempre com o sonho de que ela viesse trabalhar comigo, porque ela é muito talentosa, ela é muito criativa, ela é diferente de mim, ela é muito mais organizada, muito mais disciplinada. O Arte Serrat é um ateliê criativo. Acho que é até difícil definir um pouco do que faz, porque faz um pouco de tudo, né? Mas é principalmente focado em produções de lettering. Hoje a junta focada muito em mural, faz parede de casa para decoração interna. A Arte Serrat eu falo que é prestação de serviço. O Arte Serrat Loja já é venda de produto. E veio a ideia, porque a gente acredita que esses produtos que a gente tem na loja estão muito dentro do universo do Arte Serrat, dentro das coisas que a gente gosta. Então a gente sempre amou papelaria. Eu quando era nova, eu ia com minhas primas fazer compras de material escolar, porque eu amava papelaria. E a gente pensa muito em trabalhar também com os materiais que a Júlia trabalha no dia a dia, porque a gente consegue fazer uma conexão. O Arte Serrat não tem só clientes que seguem a gente, mas tem artistas também. Então a gente enxergou um potencial aí para conseguir vender produtos que estejam relacionados. É surreal, assim, você poder trabalhar com uma coisa que você ama, que você acredita muito. E hoje eu me sinto muito feliz. Eu tenho muito orgulho de falar que eu trabalho junto com a minha irmã. É uma coisa que a gente sonha, uma coisa que a gente gosta. Estou tendo que aprender um monte de coisa. E agora o meu foco é 100% e-commerce. Então dei uma reviravolta total. Hoje eu sou muito mais produtora de conteúdo. Então, crio. Agora estou numa fase de criar muitos vídeos, fazer stories, gerenciar toda a parte de redes sociais e fazer a gestão do site também. Dentro de marketplaces. Então tirar foto, fazer a promoção desses produtos quando tem um pedido fazer a separação e um pouquinho disso tudo. É ótimo! Todo mundo pergunta assim, vocês não brigam? Não! E não! Mas é muito bom assim. Falo que é um privilégio muito grande a gente poder trabalhar com o que a gente gosta e com quem a gente gosta, né? Hoje a arte é minha profissão, mas é uma profissão que se confunde com o meu lado pessoal. A hora que eu estou pintando, a hora que eu estou executando, é a hora que parece que eu estou fazendo tudo, menos trabalho.